Ah é, eu estava de garota rancin agora, né? Estou linda e maravilhosa. Tinha esquecido. E aí, Felipe, boa noite. Tá, o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver. Vou pegar o Mitch Conner. Trinta e a oi. Retornar as senhoradas não está sendo possível agora. Cara, vou continuar andando e ver se eu acho uns gatos aí, né? Gato, 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 gato. Meu Deus, me sinto tão empoderada atacando esses escrotos. Gato, 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 gato. Por que vocês estão batendo? Somos de vocês, suas loucas. Invejosas, rachadas horrorosas. Agora você está com medo da gente? Estou sem inveja. Olha aí, toalhinha. Desculpa pelo meu comportamento de merda. Nada provisional. Minha vida está uma merda. Ok, claro. Só não deixa nenhum policial ver isso. É, tem um problema. O policial me segue na guaxinha. Uhul. Obrigado, garoto. Se encontrar uma velha no Goste Gramp, bicho pica lá sua mesa em caída, está legal? De caída, tá? Toalhinha. Tá. Vamos montar uma foto linda. Está aparecendo mesmo, Eric. Você toalhaço mesmo. Hashtag você toalha. Uhul. Tira foto com os maconheiros aí, cara. Pode crer. Pode crer. Fala tu. Bom, podemos fechar negócio. Tira foto com os maconheiros. Uhul. E aí, Alex. Boa noite. Pô, eu recuperei meu mapa lá do Encarnation. Maneiro, mas tenta não colocar fogo na loja de novo, valeu? Ativei o suporte e o cara me ajudou lá a recuperar o mapa. Não perdi o progresso que eu fiz aquele dia. Eu ia ficar bem triste, mano. Barba com pontas. Tá certo? Gostou? É, para combinar com a minha roupa nova de Garota Racing. Super Mashies ativou seu poder supremo. Super Saiyajin. A forma máxima do Super Mashies é de se tornar uma mulher completa. Gato, 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 gato. Gato, 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 gato. Gato, gato, gato. Algum gato? Tem cara que tem gato aqui, mano. Gato, gato, mozinho, gato. Se você vir um ranzinza desse se digladiando por aí, não me conta. Dispenso formalidades. Gato. Ainda falta uns 10 minutos para o próximo remédio, garoto. Então vamos tirar uma foto. Não tem foto com vocês ainda não? Uhul. Clarence. Beleza. Eu vou pedir para a minha primeira me ajudar a achar você no CompuSale. Como disse, falou alguma coisa? Quando você tiver a minha idade, vai fazer o que te der na telha. Eu estou de fio dental, de estrelinha por baixo. Caramba, é isso aí. O importante é que você está feliz, amigo. Você já tem foto já. Ah, tem uma arte ali. Agora estou indo. Ah, vai embora. Que nem os outros. Suba as estrelas. Caralho, a arte desse aqui está foda. Olha. Parece a arte do Sword Art Online, mano. Tem até o hamster aqui, ó. Não sei porque eu posso subir aqui se não dá para fazer nada, mas beleza. Será que eu esqueci do meu remedinho hoje? Ah, esqueci sim. Estou com a fralda molhada. Lembra do arquivo confidencial? Ah, lembro sim. Lembra do Wilson Simonal? Ah, é. Ah, lembra. Tudo por fã. Tudo por fã. Festa no armário de evidências depois que a gente pegar aquele justiceiro. Eca! Ah! Ah! Dos céus, a justiça em bica. Conto com você, ajudante. Dos céus, a justiça em bica. Igual a cabeça da minha pipa. Vem em mim. Vai ser mais um dia daqueles. Bom, agora estou mais inútil que uma puta dopada. Específico. Capitão diabetes, prepara o ataque. Sinto o açúcar correndo, mas minha vez. Viste porque eu monto. Meus amigos estão olhando. Tenho certeza que todos estão torcendo por você, diz que mulher. Exposto! Aqui os zapzupzão. Você vai ter que se mudar depois do que eu fiz com você. Senta por, Edu. Pipa a humana! Pá, pá! Boa! Da. Essa trouxe o próprio veneno! Logo! 崩ou. Para o chão agora! Deixa nossa amiga em paz, vilão! Meu escudo! Como ousa! Esse cara vai chegar no próximo turno. Não é uma opção que você sete lá durante o meio. Não sei o que você fez, mas obrigado, meu pai. Fale na morte, ganhei até uma conquista. Parado aí, porra! Toma um pau de selfie. Supervilã não, super heroína. Esse cara tá na bosta. Paramédicos, então dá licença, um, dois, três, afasta. Pronto. Toma aí, seu médico, o que você pediu? Mãos ao alto! Um, dois, três, afasta. Um, dois, três, afasta. Um, dois, três, afasta. Não consegue sacar o ambiente, da próxima vez sai antes que fique estranho. Um, dois, três, afasta. Eu te passei Não vai alcançar ninguém Mostra aí do que somos capazes, bundão Eles não são paredes para a gente? Lá veio um cheirado Não se mexa Para, diabetes É assim que o Capitão Diabetes vida com invasores de espaço pessoal Ah, aqui é que já mata Me concentrando no sinal Um dos que é seguro de novo, graças ao diabetes Obrigado diabetes E aí Algum gato aqui dentro Que é grande pra caramba Ó o gaysão, onde é que fala pra onde estão os gatos? Qual o cara das fotos? Dando dica É aqui eu tenho que pegar ainda Bauri de energia Aqui não vai ter nada não Mas tem uma coisa que está aqui na base dos Amigos da Liberdade Se tem uma coisa que está aqui na base dos Amigos da Liberdade E aí eu tomou Ah, ele não falou não Eu fui lá falar com ele e ele se rolou Devolvo meus gatos Ah, tem uma arte ali em cima Como é que a gente chega ali? Opa! 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 Escondidinho aqui Tentando colocar o mouse ai Yogi Tem que limpar o sujeito primeiro Eu to com medo de pegar essa foto Tiro com as duas alavancas Sei que você me entende Vamos lá Vamos lá Opa Você é bom nisso Hora de voar Me largou aqui Nossa Olha a volta que eu tive que dar Eu nem peguei a caixa lá em cima Achei que era um baú só Agora já foi Da pra subir de volta Twinkie Craig conchinha de almas É agora da pra pedir pro diabetes Nice review Deu mais isso aqui né Porque ai é tudo do lado certo Primeiro dia para ter diabetes Descrição diabética Ai tem outro negocio aqui Do Stan Até mais O ferramenta tem o que você precisa Puzzle Siders Foda esse jogo Ok Boa O ferramenta tem uma cara de muito soma oleada né Nosso café totalmente legal se tomado com segurança combatente do crime Gato, 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 gato. Aqui deve ter algum gato escondido aqui, mano. Ah, tá fechado agora? Nossa, rolou uma explosão nuclear aí só, gente. Nossa, o cara tem uma implantação de Mamber Berries, velho. Meu amigo. Como é que faz isso aqui, mano? O suco de Mamber Berries? Olá, sou eu de novo, seu mentor de peido. Peido, peido, peido. Dizem que tem peido que consegue alterar o curso de uma briga, 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 briga. Tá interessado? Me encontra no restaurante, 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 é, lancionete. Ok. Ele lava essa mangueira, né? Cara, eu acho que não. Pô, não vou conseguir tocar nas lembrovitas? Só naquela ali do meio? Ué? Olha, por acaso tu estás tentando seguir por essa estrada? Cara, eu tô... Essa estrada leva pra terras obscuras e misteriosas, onde as pessoas somem e ninguém nunca mais ouve falar delas. Se fosse tu, eu não seguiria por essa estrada, não. Aí é o Canadá, porra. O tempo tá bom pra sentar na varanda hoje, né? Tô. Tinha uma ideia, amigo. Ora, ora, ora. O dia tá é bom pra pegar o trator e atrapalhar o trânsito na rodovia. Tá ótimo. Ó, escutei um gato. Eu escutei um gato, amigos. Porque gatos fazem miau, até onde eu sei. Primeira coisa é, como é que eu chego ali? Bom, a gente descobre. Zawardo! Eu sou suscetível à pressão alta de diabetes. Talvez eu seja o Capitão desgraça. A Bronsa é valentônica e gosta de se misturar com as gatas da parte errada da cidade. Ah, agora ele falou. Acho que eu deixei passar os posts dele. Muita coisa passando aqui. Ela é tão poderosa. A parte errada da cidade. Onde que é a parte errada da cidade? Canadá? Nossa, fica tudo tão gigante do nada, velho. Cara, isso aqui me lembra algum jogo, mas eu não vou saber foi dizer qual, velho. Caralho, realmente eu tenho uma grande muralha no Canadá, velho. Que isso? Olha o tamanho da muralha. Você chegou ao Canadá. Meus parabéns. Você não pode entrar. Amigo, eu quero entrar no Canadá. Foi mal, colega. Tá perdendo tempo. Deixa eu entrar no Canadá, cara. Na moral, velho. É legal aí. Eu sei que é legal. Por favor. Por favor, cara. Por favor, cara. Não? Não mesmo. Você tá aqui por um motivo. Eu sei que você tá aqui por um motivo, cara. Você quer abrir a porta pra mim? Você vai abrir a porta pra mim? Eu sei que você vai. Não, ele vai abrir a porta. Eu tenho certeza que ele vai abrir a porta. Sinto muito, colega. Ninguém pode entrar. Cai fora. Ah, tá me tirando esse cara. Eu vou jogar esse cara aqui embaixo. Sério, amigo. Você não vai entrar. Pode dar meia volta, colega. Eu vou achar um jeito de entrar nessa porra, velho. Tô mostrando um Pokémon de fundo, mas não parece? Há algum medida que eu tenho que pegar esse gaspropano e colocar na porta e explodir. Mas rola uma DLC, sei lá. Mas por enquanto vai tomar no cu. É, não rolou a DLC. A gente sabe, né? Eu acho. Aqui é foda demais. Tudo é muito legal e bacana. Pena que você não pode entrar. Ah, eu quero entrar no cara da Inferno. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Posto que quer dar uma olhada. Só que não dá. Cara, esse cara tá me irritando, velho. Esse cara tá me irritando, velho. Eu vou entrar nessa porra dessa muralha hoje, velho. Olha, não tem nada que você possa fazer pra entrar aqui. Eu tenho certeza que tem alguma coisa, velho. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você possa fazer pra entrar aqui. Oi, de novo. Cara, sério, deixa eu entrar, velho. Sério. Deixa eu entrar no cara da Inferno. Eu fui no primeiro jogo, eu tenho passaporte, velho. O cara tá me tirando, velho. Cara, é tão legal lá. Você devia vir só. É legal pra caralho. Pena que você não pode entrar. Tá, eu vou embora. Foda-se. Mas eu vou entrar no cara da Inferno ainda, velho. Foi mal, colega. Tá perdendo o tempo. Eu tô preso aqui, velho. Aí eu perguntei. Lembra que você não pode fazer isso na televisão? Não. Ah, é, é. Lembra daquilo? Ah, eu me lembro. Ah, lembro sim. Eu adorava. Lembra quando a gente vivia sacaneando os argentinos? Claro, lembro sim. Lembro, foi ano passado. Ok. Aqui é a parte rara da cidade? Bola de queijo. Muito bom. Vamos lá. Ya. Bra. Isso. Texto de gentrificação. Receita de ouro prismático. Oh, eu diria sim, foi ano. Calma aí. Ah, agora. Meio friozinho aqui em cima. Queria ter mangas no meu uniforme. Acho que não dá pra subir mais aqui, né, Caio? Decolagem liberada. Opa. Não dá. Eita, porra. Você é bom nisso? Achou o gato, achou o gato. Calma, muita calma nessa hora. Tá, a gente para o tempo, quebra o bagulho e pega o gato. Rápido, o tempo, corre. Itno, Keka. Não dá pra quebrar o negócio. Pera. Seus pedos são foda, bundão. Caralho, o bagulho quebrou depois. Pera. Achei que não tinha quebrado. Gato, gato, gato. Blossom do gaysão. Peguei. Beleza. Gatinho pegado. Tá zoando o fluxo temporal, mestre do peito. Para tudo. Você achou todos os meus gatinhos. Por favor, vem deixar eles aqui em casa pra te dar uma recompensa. Beijos. Estou indo. Cara, a gente tá bem alto. Vamos descer, então. Pouso subir mais, né? Vamos lá. Pegagem de pantera, luva de pantera, máscara de pantera. Cara, eu tenho que usar esses aqui. Boa. Simplesmente... Tá mais pra um ursinho essa pantera aqui, né? Foda. Aqui é só o meu bigode clássico, né? Que já virou marca registrada pra personagem. Agora eu tenho que substituir aqui, porque eu mudei minha personalidade novamente, né? É, eu testei nos inimigos, lembra? Mas não dá tanto dano, cara. Eu acho melhor voltar no tempo mesmo, do que usar esse aí de bater. Sopro divino. Obrigado, Kyle. Agora eu vou entregar os gatos do Algeizão. Blackface. Ah, se bem que eu tô perto do bagulho do Mitch Conner aqui, né? Vamos falar com ele primeiro. Desculpa aí, Jimmy. Te interromperi, velho. Vamos falar com o Mitch Conner primeiro. Onde que der esse aqui, meu Deus? Aqui. É, quem quiser, tá? Inventor? Tá na parte do bagulho errado. Só do sopa. É, aqui que eu tô. Ou é aqui? Ela indo pra cima e não tinha nada, então... É aqui, velho. Ah, tá. Ah, tá. E aí, realmente, compensa. Pause bombinha. Ufa, eles pararam de brigar. Chave da garagem do Kenny. Olá, irmã do Kenny. Viu meu irmão por aí? Ele mal dá as caras por aqui. Desculpa, tô focada num projeto. Ó, dei a boneca pra ela. Minha nossa, você achou a minha boneca. Obrigada. Bora tirar uma foto. Uhul! O mercado já matou o gato? Valeu, novato. Matei um gato, mas não matei gato nenhum. Pega um efo. Uma selva e deixarei aquele bosta do meu marido com ciúme. Que tal, hein? Tá certo, senhora. Com a cara que você tá aí, ó. Uhul! Ai sim, garoto. Vou procurar você no Guaxingran. Quando eu carregar meu... E aí, você é aquele moleque peidão da televisão. Vem tirar uma foto comigo. Uhul! Caralho, ainda bem que acabou. Ih, é o papai. Deixa eu procurar que eu tô aqui pegar a sua garagem, vai. Ah, tá. Sei o que você falou agora, Fletcher. Enquanto no sol do sol, por um espaço onde ficava o Steed, não dá de cima. Tá, eu sei onde quer. Deixa eu tirar essa lava daqui. Enquanto no sol, por um espaço onde ficava o Steed. A ferramenta chegou. Essa bunda é incrível, cara. Foi isso que ela disse. Enigma cósmico, receita de necrotravas. Tá. Deus, os loucos e feiticeiros. Com 330 e a oil. É só de parkour. É todos? Nossa, tem 40 ainda. Tem mais 10, mano. Caraca, a gente já está progredindo. A gente volta pro começo. Cadê? Você quer respostas? O senhor Conner manda lembranças. Ele queria ter vindo pessoalmente, mas está muito ocupado. Ele disse que uma coisa trágica aconteceu com a sua mãe. Engraçado como os segundos da nossa vida conseguem mudar quem somos, né? E agora vocês serão mortos pelos assassinos do serviço de ninjas. Ok. Já sabem o que fazer com ele quando terminarem. Ei, calma aí. Cadê meu pagamento? Depois que acabar. Não, 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 não. Você contrata serviço de ninja. Você paga adiantado. Está lá no nosso site. Vocês não têm sotaque japonês? Vocês são ninjas mesmo? Sim, sim. Eu, ninja. Olha pros meus olhos, Pola. Anda, passa cheque pra serviço de ninja. Acabem logo com isso. Pô, achei que tinha um amigo, cara. A gente é do serviço de ninja. E pagá-los pra matar vocês hoje. E a gente tem que cumprir o contrato, não é? É justo, é justo. A menos que... Que vocês queiram pagar... Cinco mil plata. Eu não tenho esse dinheiro, amigo. Ah, eu tenho a opção de pagar cinco mil? Eu não tenho esse dinheiro, mano. Ah, boa tentativa. Você é bem espertinho. Mas não tem dinheiro o suficiente pra suborno. Então a gente mata você. Achei que ia rolar, velho. É que eu sou uma criança, eu não sei números tão altos assim. Novato, por que tem ninjas atrás de você? Eu também não sei, velho. Aproveitem a luta ninja original, por favor. Noekushi Onda. Falando em coreano, velho. Que ninja é esse? Eu vou chamar os mongóis pra falar com você depois. Tá fudido. É, vem até aqui só, Capitão de Diabetes. Abra caminho para Disque, mulher. Vamos hackear as vezes dele falando que ele não é um ninja. Ah, não é justo. Ah, é minha vez? Beleza. Você tem sorte? É muito difícil bater no ninja original. É verdade. Tá vendo só, ninja? Esse... Tá vendo o quê? Não vejo nada. Técnico. Uma rodada livre pra justiça. Shugumi boi da. Shami ma moi da. Ah, bom trabalho, ninja. Muito original. Ah, cadê meus chinos de ninjas pra me defender? Ah, cadê meus chinos de ninjas pra me defender? Eu já sei pra você pegar escudo, velho. Ah, você luta igual o mongol do Kalalo. Hashtag minha vez. É, se a gente não sabia quem era agora, eu só tenho certeza. Super exposto. Mas um dos mongóis. Você não tem nenhuma honra. Papai. Esse aí nem anda mais. E aí, ninja, tá vendo? Estrela ninja, item japonês lá adicional. Ninja action, 준비. Ah, fala sério. Você joga feito galota. Preciso de mudar meu especial, né? Aí você não vai chegar lá. Vem por aqui. Abra um alas pro diabetes. Você vai acertar... Acertar dois. Tá. Hora do açúcar. Onda de frutas imortal. Muito bom, ainda deu repulsão. Hora de acabar com os troncs. Pum, 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 laser do telefone. Ei, já temos uma pessoa usando laser no time. Pior que era. Quem pediu um laser aí? Vou proteger aqui o... Não se preocupe, tipo aqui. O Gamed. Valeu. Tá demolando demais. Ainda bem que não paga o pulo. Beleza, preciso da Estrela Ninja de volta. Custou muito caro. Agora é meu. Depois eu te devolvo, velho. O Predator finds its prey. Ai! Sim, já que cheguei. Que bom que eu tô trabalhando contigo, novato. Tô queria quebrar essa giromba aqui, né, velho? Mas não dá. Minha vez? Ah, foi mal. Eu também é desatento. A insulina me dá poder. Ha, ha, ha. Isso é por mim. Diz que mulher atendendo sua ligação. Brutal! Acabou pra você, Ninja, chefe original. Agora todos sabem da verdade. O laser da pipa faz o mal semelhante. Deixa comigo. Ah, valeu! Boa aí, Caio. Boa aí, Caio. Vai que é tua! Não consigo fazer nada aqui, velho. A gente tem que colocar essas habilidades aqui, velho. É horrível. Capitão de repente, de volta a ação! Você testa meu resultado! Alguém ligou para a Disque Mulher? Não existe senha difícil demais para a Disque Mulher. Boa, Druga! Ainda bem que eu estou na sua lista de amigos. Mais ninjas! Hora de voar! Pá, pá! Ventos favoráveis! Meio chapéu, hein? Ninja, congok jasei, chuunbi, wánryo! Eu entendi o que você falou, mas eu vou aceitar isso aí que você falou. Minha trela começa! Ninja da bala! Bela truque com o tempo, Wondão! Bela truque com o tempo, Wondão! Bela truque com o sude de volta, Wondão! Olha, o espírito é pronto! O que você tem que chamar? Diapexu! Diapexu! Pronto para um flash mob? Eu estou! Com certeza! Também a senha dos homens é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O vento traz a justiça, Pipa Almona chegou! Pá, pá! Inimigo abatido! Pá, pá! Super ninja, força e força! Super ninja, força e força! Super ninja, força e força! Muito bem! Super ninja, força e força! Super ninja, prepara! Ah, eu sou um nobre! Super ninja, força e força! Super ninja, força e força! Não venha para a ultima ninja Power! Como você chama? Meu corpo é forte! Meu corpo é forte! Estou atendo essa, pessoal. Dá uma olhada. Você tem uma conta no Google Plus? Ninguém tem conta no Google Plus. Amigo da Liberdade ou amigo do Guaxinim? Eu te aceito, novato. Apertei errado, mas deu tudo certo. Tem gente se sentindo uma baita ponteira agora. Nossa, velho. Não fui nada, estou bem. Estou bem em nada. O maluco tem um pedaço. Contemple o verdadeiro poder da diabetes. O que é isso? Só falta um tweet para chamar o Flash Mob. Manda ver. Mais um, vamos lá. Vocês entendem que está foda, velho. Eu ia usar o do Caio, mas ele morreu. Ops, desculpa. Ninja, tsunami! Soco, me dá força! Abra um alas para o diabetes. Já pode acordar, novato. Ganhamos. Quem você vai chamar? Tá certo. Solado, bicho. Pergaminho dos mil ventos. Como é difícil achar bom ninja hoje em dia. Pergaminho dos mil ventos. Como é difícil achar bom ninja hoje em dia. Como é difícil achar bom ninja hoje em dia. Não. Lembra do videogame da Gobar? Ah, claro que me lembro. Eu adorava. Eu estou aqui me lembrando das coisas e não entendi nada. Muito obrigado pela rede Tigasc. Estava jogando Fortnite. E ai, quantas skins tem no Fortnite? Atualmente, 3 mil? Tem skins de South Park no Fortnite? Deve ter, tem skins de tudo lá. Bobby, obrigado pelo follow. Seja bem-vinda. Incrível mundo de homens. Obrigado pelo follow. Chigas, obrigado pelo follow. Não é o Jack, obrigado pelo follow. São todos bem-vindos ai, velho. Como é que eu cheguei aqui mesmo? Vai por aqui, né? Muito boa noite. Lobin, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Tá, o que eu tenho que fazer agora, gente? Tenho que colocar o meu poder aqui. É, os orcs chegaram do nada ai, Malvão. Acontece. Contém os segredos do regime de treinamento no serviço de ninja. Destaque para o extremo condicionamento gasto-intensinal para a culinária do Siriwook. Ok. E eu preciso aumentar trocar meus poderes. Cara, eu tô bem, velho. Tô aqui quase no final, eu acho, do jogo. Mais ou menos, vai. Jogo muito bom, muito divertido. E o Diano, obrigado pelo follow também. Seja bem-vindo. Tá, o que eu queria trocar, gente, é meu ultimate. Que esse ultimate já deu. Achei pro Pantera Negra ai. Pode usar stack do... Que é legal. Esse aqui eu achei memes. Não gostei. Vou voltar pro choque. E... Atração fatal... Eu vou assim. É muito bom esse jogo, nossa. Ok, olá, aquele que chama de bundão. Você deu sorte, mas serviço de ninjas agir na sombra. Tem aquela ninja e você morre. Gente, calma aí que não dá muita coisa, valeu. Deixa eu abrir meu guaxingrang. Ninja nunca perde, então a gente mata. A menos que pague mais que o contrato atual, claro. Ninja tudo muito prático. Porra bundão, agora tem ninjas no seu vácuo? Você deve ter feito alguma coisa séria. E eu não fiz nada, mano. O que tem um cara do que... A gente vai avançar agora. O que tem um cara atrás da garagem do... O que tem um cara atrás da garagem do... O que tem um cara atrás da garagem do... Tô mais dificil? Tô nada mano Quer dizer, a dificuldade eu acho que tá Ou nós não ficamos pagados Obrigado por ajudar meu pai, tô muito agradecido Não dá nem pra tirar a foto com esse tempo E onde veio a dificuldade aqui? É, a gente tá no mentor Que é a penúltima Diabólico eu acho que ia ser muito Muito demais Amigos da liberdade Do nada o cara precisa foto mano Olha a minha cara de mongol nessa foto É, acontece né Tolkien, nem todo mundo tem Nem todo mundo é fotogênico Faz parte, faz parte Eu dei uma volta que nem era pra dar Mas também não dá pra passar aqui Fica difícil Lá na frente pra subir Já vou aí, passo rápido Preciso de ajuda Os vampiros levaram minha irmã Karen Precisamos salvá-la Pega o ônibus da DLC e vem pra cá logo Não consigo sem você Eu não vou pegar o ônibus da DLC amigo Eu nem terminei o jogo, vou fazer a DLC? Ah, eu tenho que falar com o Morgan Freeman também Pera aí Aproveitar aqui né Como posso ajudar o convencido com a tentezinho do crime? Receita de lembrurrito de chocolate Uma proposta arrojada de Morgan Freeman Para entregar no filão dos moitos de sobremesa Aqui pra ver o meu jeito Olha aquilo Olha isso É que vocês não estão vendo a foto Deixa eu jogar na câmera da frente Olha isso, velho Peda Apenas Como para ganhar um novo poder do pelo temporal Quero ver o que tem aí pra mim A gente se vê Fabricação Evocação de peso temporal Ah, não sei o que é, mas beleza O Morgan Freeman não me explicou o poder? É, eu vou nas garagens lá depois do Eu tenho que ganhar os gatos Isso aqui eu vou ganhar Embora que seja uma invocação do senhor escravo Vem pra eu te chutar do meu gramado, criança Que gramado? Que uma quadro? A pereba não é contagiosa Ah não, imagina Aqui é a casa do alguémzão Na verdade é a casa do senhor escravo Aí, todos os gatinhos estão aí Beleza, os gatos não deixam passar agora, né velho Ah, cocô Minha calça ficou suja de creminho Não dá pra você falar com o cara Obrigado Por salvar todos os meus bichanos daqueles sextanistas Por favor, aceite essa recompensa É o mínimo que eu posso fazer Obrigadíssimo Você botou o super em super-herói Fantasia de felino, fantasia de gato da neve Caraca, velho Eu tô um luxo, obrigado por perguntar Quero foto Ai, é claro que eu tiro uma selfie com o meu capturador de gatos Capturador de gatos Obrigado ao gayzão pela foto Super, obrigado meu bem Foi o que eu disse, obrigado Gato pra caralho agora aqui, velho Eu sou o menino mais veloz da cidade João vai te abrir No Юtto da E-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Te vejo mais tarde. É, a DLC a gente só vai depois. Traje do Butters Paladino. Nice. Butters o Misericordioso. Twicky Craig, abraço efêmero. Ok. A criatividade da galera pra fazer essas artes, não é mesmo? Tem nem como. Ah, falta encontrar só as artes, se tornar a delegacia que não dá, então eu vou pro fundir do guaxinim agora, que é o que dá pra fazer. Meu Deus. Fundão, o que você tá fazendo aqui? Eu não tô aí não, você que tá tendo ilusão aí. Deixa eu ver o que que me aguarda. Não permitido, garotas. Não permitido, garotas. Ah, chegou o pedorreiro. Vem, junte-se a nós. Boa tarde, família. Amigos do guaxinim, esses são tempos sombrinhos. Agora sabemos, de fato, que Scrambles, o gato perdido, faz parte de um esquema maior. Também sabemos que os amigos da liberdade sabem mais sobre esse esquema do que a gente. Foda. Pessoal, talvez seja melhor aceitar. Talvez a tranqüinha dos amigos da liberdade seja melhor que a nossa. Ei, não fala isso, mosquito. A única razão pros amigos da liberdade estarem na nossa frente é porque eles são um bando de travasseiros que se venderam. É, mas eles têm o Dr. Timothy. Ele pode ver a mente das pessoas e mudar a realidade. É, mas sabe o que ele disse? Na hora de inventar os superpoderes, ele falou. É, eu tenho o poder de fazer essa porra toda. Acha isso justo? Tá na hora da gente jogar sujo com ele. Temos que descobrir o que os amigos da liberdade sabem. Mas como vamos conseguir a ajuda dos amigos da liberdade? Vamos usar um espião. Alguém do nosso grupo que finja mudar de lado para entrar nos amigos da liberdade. Quem será? Tchau. Se nesse modo ele tem alguma gracinha, mata aí. Hum? Ok Caralho é Burstene... Ele teleportou, mano. Eu sou o menino mais veloz da cidade, o que é esse símbolo aqui, é porque ali é uma das bases né, onde está o símbolo do caos, ah tá aqui na casa do Butters, eu achei que era para ir direto ó Tá pronto para enganar os amigos da liberdade comigo? Tá, antes eu tenho que chamar meus lacaios, você está prestes a entrar nos aposentos do caos novato, não dá para esquecer os outros Meu quarto está um caos, então cuidado onde pisa Não, não, não é isso É, estou deslizando mano Agora sim, meu lacaios, e coleguinha, está pronto para abatir os panéis de controle? Beleza, vamos para a base dos amigos da liberdade? Passivo Onde o senhor andou rapazinho? Ah, oi pai, eu estava, eu fui, eu estava brincando com meu novo amigo e... Você não voltou para casa ontem Butters, a sua mãe e eu ficamos preocupados, quase não aproveitamos o filme que estávamos assistindo Desculpa pai, é que meu novo amigo, eu não queria fazer isso Pedir desculpas não resolve mocinho, e você, como você se chama? Super machos Fala alguma coisa, você não entende Eu fiz uma pergunta, quem é você? Por favor, por favor não fa... Já chega, Butters, você está de castigo, e o seu amiguinho espertalhão também Quem é você para botar de castigo, doido? É... E assim o professor Kaos foi trancado para sempre na segurança máxima Não adianta novato, quando eu estou de castigo, não tem saída, parece que eu estou de castigo Estou de castigo de novo Vou envelhecer e morrer aqui Ah, estou de castigo, e meu amigo também Você morreu Meu Deus, eu achei que ele ia pular mesmo, o bloco Ah, cara, mano... Ah, é só um bloco engraçado Que personagem retardado, mano, o cara só se jogou na janela foda Você pode pegar minhas coisas emprestadas, já que somos colegas de equipe Receita do lacaio voador, ok Meu pai instalou uma tranca nova na porta, está vendo? Com essa baita tranca elétrica na porta, eu não consigo sair daqui nem sonhando, rapazinho Aerofólio de lacaio, tá? Lacaio piloto de testes Agora, capa de estatua de super-herói Agora, capa de estatua de super-herói Aqui Os ingredientes do lacaio voador, vamos lá Tão bonitinho Rampster de capim Ei, por que você fez isso, novato? O que... O que você acha melhor fazer? Tenho certeza... O que você está fazendo, novato? Tá precisando ir ao banheiro? Ah! Ah, nossa, novato, sei lá Meu Deus, cara De novo não Tá, então tá, mas toma cuidado com ele Meu Deus, cara De novo não, velho Uau Yuppie Carambola, novato Sua bunda faz um monte de coisa legal É, eu já escutei muito isso na minha vida Assim que você me entende agora Quer dizer... Mas... mas isso é impossível Eu te deixei de castigo Como você pode estar aqui agora? Não, não fui eu, papai Foi um novato Você tem algum tipo de habilidade de descastigar pessoas? Sim Quem você toca fica descastigado, é isso? A sua magia do mal não é bem-vinda aqui, ser das trevas Ah! Oxi! Ok Sempre quis bater no Pai do Butters, velho Sempre quis bater no Pai do Butters, velho Sempre quis bater no Pai do Butters Ô cara chato, velho Os aliados não podem se juntar na luta enquanto não forem tirados do castigo Por ele descastigar, substituir a sua habilidade superando nessa luta Tá Tá fudido, meu parceiro Bom, isso só me deixa mais bravo com o Butters Ah, droga Não ousa bater no Butters Pera, quem é aquele ali? Invoca uma versão sua no passado Cancela a vida do inimigo Eu quero ver como é que é isso Ele vai bater de novo? Esse caminha tava escondido no seu cu esse tempo todo WTF, velho Que isso? E aí eu tenho a versão de descastigar Ah, tá, tá Descastigar O caos tá livre Ei, só um adulto tem autoridade pra descastigar alguém Pois é, mas dois de mim somos um adulto Pai, não sei se não toma, mas agora eu sou um super herói Arremessa um dardo de caos concentrado Confunde o choque do inimigo E o outro tá bloqueado Vamos confundir o choque Caralho, velho Muito chocante, rapaz Gosta do que somos capazes, bundão Você tá confuso, rapaz? Fique mais Fique mais, então Quanto tempo tudo na minha versão do passado? Os pais vão ficar sabendo disso Poxa, mas eu te provoquei, você tinha que bater em mim, velho É isso que eu chamo de um bom castigo físico Vou castigar esse garoto do mal Mesmo que eu tenha que castigar todo mundo Ah, meleca Satisfeitos agora, delinquentes Ai Aqui eu me fudi, velho Vai dar game over Aqui vai dar game over 100% Se ele vai castigar toda essa área gigante aí POTAL Você tem muita ousadia, garoto Pai, se eu te machucar é a culpa do professor Kaos Não do seu filho Espanta e causa choque com um martelo gigante Vamos lá, Butters Chame o martelo do Kaos Apoa, velho Tá foa, velho Muito bom Perdemos apenas O Capitão Diabetes não tá mais de castigo Ei, só um adulto tem autoridade pra descastigar alguém Lá vamos nós. Abra um ala para o diabetes. Isso é o que acontece quando crianças não são disciplinadas em casa. Tem que salvar o diabetes. O novato não pode ser castigado. Pessoal, isso é um milagre. Aí é bom. Pronto para se comportar e agir direito agora. Não, porque eu sou canhoto, otário. Vou castigar esse garoto do mal. Mesmo que eu tenha que castigar todo mundo. Bom, foi legal ter sido amigo de vocês, pessoal. Acho que vai acabar a versão do passado agora. Vou tirar o Andy primeiro. Obrigada, novato. Ei, só um adulto tem a autoridade para descastigar alguém. Cadê o zú do passado? Alguém me dê um toque? Exposto! Hum... Cara, vou tirar o Butters. O caos está livre. Ei, só um adulto tem a autoridade para descastigar alguém. Meu martelo vai criar causa a todos que me desafiarem. Aí ele é o próximo, né? Dá choque nele de novo daí, não se tá. Para-se! É melhor se comportar, senão vou mandar você morar com a sua avó. E aqui ele dá um furadão. Por favor, não. Hora do açúcar. Toma isso! É isso aí! Você está de castigo! Que vergonha! O cara me arrebentou, mano. Ah, eu vou castigar todos vocês! Bom, foi legal ter sido amigo de vocês, pessoal. Agora a gente é bater, né? Não tem muito o que fazer, mesmo. Super exposto! Baras, isso é culpa sua! Foi mal, papai! Hum... Acho que eu tenho que jogar uma cor do Moisés aqui, mano. Agora se não acontecer alguma coisa logo, eu vou dobrar seu castigo! Ah, não! Tá, eu vou jogar uma cor do Moisés. Enquanto isso, na sala, justiça... Enquanto isso, na sala dos super melhores amigos... Faça-se perdoar as dívidas e libertas vos escravos! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Hoje não! A gente fez a minha versão no passado, mas agora já foi. Seu problema, bem! Mas que droga! Eu juro que já ia deixar todo mundo de castigo! Ah! Ia! Não se mexe! Olha essas fotos, serão documentos históricos depois que a gente salvar a cidade. O caos tá livre! Ei, só um adulto tem a autoridade pra descastigar alguém. Preparem-se para sofrer. Dado caótico, muito legal, hein? Quantas vezes tenho que falar pra não brincar com raios de energia pura? Ah, seu merdinha! Você tá de castigo! Desprezível! Quero ver se agora você não aprende a ter educação. Vou castigar esse garoto do mal, mesmo que eu tenha que castigar todo mundo! Ai, meu Deus! Conto com você, ajudante! Ah, porra! Quase morri aqui, velho! O garotinho saliu, mano! Quase, quase, quase! Eita, caralho! Tô na foda, velho! Tô bem, tô bem! Ah! É muito castigo, velho! Quero ver castigar tudo isso aí de gente, agora. Não conseguiríamos ser um caos! Droga, Butters, você tá de castigo pra sempre! Eu tô? Não sinto que tô! Ei, galera! Não tô de castigo! Sou incastigável! Não! Muito bom! Catálogo de cuecas de 1979, velho! Muito específico! Tenho que dar o fora daqui antes que meu pai recupere a consciência! Obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.